Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô falando alto porque eu não sei se vocês estão ouvindo porque eu tô aqui no The Fifty's, gente. Ai, eu já comprei meu ovo de Páscoa, tá? Um dos meus ovos, tá gente? Então, gente, eu vou abrir aqui com vocês, tá gente? Eu tô falando meio alto assim, gente. Gente, é porque a minha mãe tava empurrando a minha cadeira. Então, gente, se vocês querem ver, vem comigo. Minha mãe já estava rindo porque eu tô mais cantando do que falando. Vem comigo. Então, vamos fazer. Eu escolhi esse daqui da Barbie que vem com uma bonequinha com adesivos pra colar no patins dela e na roupa. E duas opções de sainha. Uma rosa pink e outra branca, que é essa daqui, ó. Então, agora eu vou abrir. E eu sei muito desse negócio assim, gente, desse ovo de Páscoa, porque no canal Planeta das Gêmeas, eu não sei se vocês conhecem, mas é muito bom. Eu super recomendo esse canal. Tá? Que é de duas gêmeas, chamada Melissa e Nicole. Mas agora eu não vou falar sobre isso, porque o canal não é dela. E o assunto do vídeo não é sobre YouTube, é sobre ovo de Páscoa. Então, tá aqui o meu ovo. Olha que linda essa fita, gente. Minha mãe falou no teu... Gente, o copinho, eu adoro esses copinhos. Sempre que eu não abro na minha casa, quando eu abriria, aí eu pegava e colocava aqui, eu fingia de pote, e eu falava... Por que que sabia isso? Pra apoiar o outro. Mas eu também fiz os potinhos também. Olha, isso aqui. Abre. Abre ou não? Abre ou não? Ah, tá. Ah, gente. Fica dentro. Eu pensei que ficava fora. E, gente, eu tô tentando estragar o papel alumínio pra eu guardar o ovo depois. Olha, gente. O ovo. Ai, que legal. Olha, gente. Que legal o ovo. A bonequinha vem aqui, desse taquinho. É pra montar ela. Primeiro vamos experimentar um pedacinho. Eu sei que é antes da comida, né? Mas precisa experimentar, né, mãe? Muito bom, gente. Mãe! Minha mãe querendo um pouco café pra ela. Olha que branca, que brinca. Tá muito difícil de abrir. Coloca aqui no potinho pra eu montar. É difícil, né? Nem a minha mãe passa que eu consegui abrir. Meu Deus. Olha, gente. É muito difícil. Pronto. Consegui. Ah, tá. Agora eu consigo. Agora eu consigo, mãe. Agora é barba. Minha mãe conseguiu tirar uma fitinha aqui. Tinha. Minha mãe conseguiu. Colocar aqui no potinho. Eu tenho aqui no potinho. Ah, não é de montar, não. Ah, não disse. Olha, usa dois devinhos. Olha. Olha, gente, a bonequinha. Ela vem com um negócio. É verdade. Ai, que fofa. E os patinhos. Olha, gente. Ela é patinadora. Olha, gente. Que fofa. O cabelinho dela é muito lindo. Ai, muito linda, né? Olha. Ela tem com uma malha chiquinha. Olha que fofa. Aqui, gente. Ai, vem com os adesivinhos pra colar na blusinha dela. No patinho. Daqui tem alguns lugarzinhos. E as duas saiazinhas. Olha. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em você e se inscrevam no meu canal. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Obrigado.